Agradecendo as palavras do Luiz Carlos e o convite da pós-doação, vou falar o meu seminário em duas partes, como ele informou. Uma a respeito da pesquisa que a gente tem feito aqui no departamento, em que o grande interesse, em que eu tenho um enfoque muito maior, é no controle de insetos, principalmente insetos pragas. A gente tem um estudo com abelhas, mas a gente sabe que abelhas, com algumas exceções, não são pragas. Elas são benéficas. Mas, infelizmente, elas têm alguns problemas contra elas, que a gente tenta verificar a possibilidade de conseguir fazer o seu controle também. Na segunda parte, como foi colocado, nós vamos falar sobre as agências de fomento, um pouco dos programas, o que você pode solicitar, e, principalmente, como você vai ser avaliado quando solicitar o bolsa, o projeto de pesquisa, de tal maneira que essas informações são interessantes pra que você já tenha uma ideia se a sua solicitação tem possibilidade de sucesso. e, se o tempo fosse maior, nós falaríamos um pouco mais pra que, após os alunos aí, mais um caso dos alunos, como elaborar os projetos. Isso seria interessante ter, futuramente, uma nova conferência, que facilitaria também pra que vocês pudessem elaborar projetos em que a probabilidade de sucesso seja maior. Bom, ele está dividindo, portanto, em dois. A primeira parte, nós vamos colocando em que o grupo de produtos naturais surgiu como a minha contratação, mudando um pouquinho o enfoque que eu ia dar inicialmente, mas em função do que o Luiz Carlos colocou. Quando eu cheguei aqui, ainda não tinha aquela possibilidade de ter um reitor que contratasse pessoas pra tornar essa universidade realmente grande. Então, os reitores anteriores tinham mais como o fundo do quintal da USP, como era chamada a UFSCar, aonde seria a estrada, da beira da estrada, que prepararia os bons professores e eles passariam a trabalhar na Universidade de São Paulo, aqui de São Carlos. Então, essa tem a primeira conotação da UFSCar. Quando chegou o Edmundo, que eu classifico, exceto em relação ao Newton, mas esse foi o reitor que tinha visão de uma universidade que iria crescer. Então, quando ele chegou aqui, que eu já estava aqui, ele veio de São Paulo da USP e construiu essa universidade. Então, ele trouxe pra cada um dos departamentos pessoas que estavam recém-formadas pra que isto crescesse realmente como cresceu. Então, a universidade que tinha um enfoque muito mais de preparar bons professores pra Universidade de São Paulo se mudou pra ser um parceiro dela, em alguns casos, uma concorrência. Mas, na verdade, eu classifico mais para o Brasil, que tem uma deficiência muito grande em ciência, que a gente é muito mais um parceiro do que é uma concorrência. Então, a nossa universidade iniciou-se desta forma, com muito mais política do que ciência. Quando chegou o Edmundo, ele criou muitos cursos, trouxe muitas pessoas que estavam sendo bem-formadas nas universidades e, por sorte, toda a universidade cresceu em função da contratação que ele fez. Porque, se ele não tivesse vindo, poderia até crescer um pouco, mas a tendência era que os alunos daqui iriam ser os próprios professores, enquanto que ele não. Ele foi em algumas universidades e trouxe grupos para que realmente a universidade se deslanchasse. Bom, então, o nosso grupo chegou com um pouco, perdão, eu cheguei com um pouco de sorte, porque já tinha uma ressonância, que é a ferramenta básica do químico orgânico e do produtos naturais, muito mais ainda. Tinha um infravermelho, então, isso ajudou enormemente a gente desenvolver a química orgânica nesse departamento. Posteriormente, chegaram vários outros professores, principalmente da química orgânica, e estabeleceu-se, por exemplo, o grupo de produtos naturais. Ao longo do tempo, foram chegando diversos professores, como primeiramente veio a Fátima, depois o Paulo, em seguida o Edson, o Moacir, esses atuando na área de produtos naturais. A Arlene é uma colaboradora na área de síntese, onde a gente isola a substância com atividade, e ela faz a síntese dos compostos que a gente tem maior interesse. O professor Gilberto foi o meu primeiro orientado, foi orientado também de mestrado, e ele atua na área de ressonância, tendo iniciado efetivamente em produtos naturais. Ainda do grupo de ressonância, o professor Tiago chegou mais recentemente, tem colaborado também com a gente, a Kézia, a Dulce, a Rose, o Ronaldo e o Fatibelo, todos esses também, ao longo do seminário, eu vou falando qual é a contribuição que cada um deles tem nos dado, e recentemente tem atuado com o pós-doc, que está nesse momento, a Ana Paula, a Andrea e a Tatiane, desenvolvendo parte das pesquisas que nos interessa. Como vocês estão vendo, trabalhar em produtos naturais, geralmente não é um trabalho individual, você precisa que tenha um número relativamente grande de colaboradores para você fazer trabalhos que realmente surtam efeitos propagadores daquela área. Então, nós precisamos sempre ter vários colaboradores, aonde, por exemplo, nós temos esses colaboradores da Universidade de São Paulo, perdão, da Unesp de Rio Claro, em que eles, o Fernando Panhoca, o Maurício Bássio, o Dair Bueno, o Osmar Maraspina, fazem ensaios relacionados com a... Melhorou, né? Ok. Então, esses pesquisadores nos auxiliam com os ensaios biológicos que a gente tem desenvolvido. O mesmo acontece com o grupo da Exalc de Piracicaba, em que estão lá o professor Dejaí, o seu aluno Leandro, aonde há uma colaboração bastante intensa para insetos que relacionam-se com grãos armazenados. E, em relação a ensaios de toxicologia, a gente tem iniciado alguns estudos com a professora Marisa, de tal maneira que a gente possa conhecer se os compostos que a gente tem trabalhado têm uma toxicidade, principalmente em peixe. Bom, quais algumas das razões desses nossos trabalhos estão aqui colocadas? Ou seja, nós temos que 30% da produção agrícola são perdidas pelas ação das pragas e isso causa um pequeno prejuízo, não é isso? Só uns 4 bilhões por ano, em que, se a gente reduzir isso, por exemplo, em 10%, já seria um bom resultado. Só para aproveitar, por exemplo, essa frase aí que surgiu em uma das teses do Tite, que foi meu aluno de doutorado recente, está mostrando que esse problema já não é novinho. Então, só desde o Egito, lá no Êxodo 10, 1, 20, está mostrando que aquelas pragas das culturas, principalmente de trigo, onde os gafanhotos faziam todos esses problemas, são uns dos causadores. Com relação ainda a alguns problemas que a gente tem na agricultura, porque muita cultura atualmente ela é mono, ou seja, você tem trigal, você tem os reflorestamentos e reflorestamento, por exemplo, como está ali colocado, os eucaliptos e pinos têm o ataque de formiga que geralmente se ele ocorre ao início do replante, aquela cultura vai ser completamente dizimada, já que o ataque da formiga é bastante intenso. E outro detalhe que a gente também tem desenvolvido algum trabalho é que nem todos os agricultores têm acesso a tecnologias de controle de pragas. Isso tem dois enfoque. um é o que a gente um pouco tem tentado fazer com que haja a possibilidade de acesso a esses materiais. O outro é que se eles não têm a possibilidade de usá-los, ele vai fazer com que os seus vizinhos vão ter prejuízos também. Um dos problemas que a gente tem enfrentado, que a agricultura tem enfrentado, é a resistência que os insetos atualmente têm relacionados com os inseticidas. E o outro bastante grave é o resíduo que os inseticidas sintéticos acabam colocando no ambiente. E aí você precisa evitar o seu uso. E a própria sistemática do governo, não só nacional, mas principalmente mundial, vai fazendo esse controle de maneira a permitir que a gente elimine alguns compostos que controlam esses insetos. E, dentre eles, por exemplo, para formiga, existe fipronil e outros que estão praticamente proibidos de serem usados até que ainda não deixaram porque ainda não tem um substituto. No momento que a gente tiver um substituto, aquela substância que normalmente são compostos florados, elas serão abandonadas, uma vez que esses causam vários problemas. Falando especificamente de formiga, que é uma daquelas pragas que a gente tem atuado bastante, elas são as principais pragas de pinos e eucaliptos que são bastante feitos esses reflorestamentos para o aproveitamento na produção de papel. E aí estão aí algumas informações a respeito aonde você tem que ir para essas duas plantações, na verdade, o que é mais relevante em termos de praga é a cromimix. e a ata que é aquela que a gente tem como modelo ela não é tão problemática mas também o é. Se você não eliminar as duas você não consegue fazer com que você possa controlar os pinos e você perde bastante em termos de produção. E os métodos de controle que a gente tem usado predominantemente para esses insetos são de iscas para atas e acromimix com pós-químicos ou então iscas aonde a gente tenta nos nossos estudos fazer formulações que possam ampliar essa ação dos compostos. Só para ilustrar aqueles que ainda não viram nós temos aí um formigueiro de laboratório em que nesse formigueiro de laboratório você tem as que nós chamamos de panela que são os fungos que a formiga cultiva e é um fungo simbionte a sua ausência se eu matar os fungos desaparece o formigueiro porque aí não tem alimento para as larvas e não tem alimento para a rainha como consequência aquele formigueiro pode ser extinguido se eu conseguir fazer um controle através do fungo se eu não matar a rainha e matar somente os soldados as jardineiras e etc a rainha continua fazendo com que o formigueiro se desenvolva já que ela tem o controle daquele seu sistema praticamente completo portanto em geral que quando você tem um formigueiro que tenha mais ou menos uns seis meses aquele formigueiro já tem mais ou menos uma população dos seus cem mil um de dez anos tem mais ou menos uns três a cinco milhões de insetos e com isso o seu controle é muito complicado eles são bastante profundo na na terra então para você localizar aqui dentro a rainha é muito complicado e portanto essa é a grande dificuldade também de se controlar as formigas aproveitando então esses slides onde a gente tem a formiga ela faz com que se colete a folha ela picota e faz a limpeza daquela folha inclusive algumas delas retiram a cera e em seguida ele é transferido para o jardim de fungos que serão aquelas panelas que estavam lá uma vez no jardim de fungos ele vai metabolizar aqueles compostos que estão ali presentes geralmente são polissacarídeos amonosacarídeos que são os principais alimentos que a formiga tem para ter toda a energia do seu processo e aí ela alimenta se desse material e aquelas que são soldados e as jardineiras também aproveitam um pouco da seiva das plantas mas o mais relevante é essa associação nessa associação não existe apenas o fungo e a formiga existe ainda alguns outros micro-organismos como esteptomais pseudocardina escovops que estão ali interrelacionados e eu posso controlar também o formigueiro controlando esses sistemas que estão aqui alguns deles são sistemas em que eles são patógenos ou seja esse escovops faz com que ele se desenvolva mais fortemente ele pode matar o fungo simbionte e quando ele fizer isso eu tenho então o controle do formigueiro quando eu falo em controle é algo em que há um interesse e eu não matar completamente o formigueiro porque ele também tem suas vantagens ou seja quando a formiga carrega as folhas para o interior do formigueiro ela está levando entre aspas o adubo metais que são necessários para aquele solo ter um bom desempenho em termos de culturas que possam estar sendo feitas como consequência então se ao invés de eu eliminar completamente a formiga eu só controlar durante o processo em que você tem aquelas formigas tendo problemas vamos voltar na reflorestamento num primeiro instante quando você tem dois meses três meses que a árvore é pequenininha o ataque de formiga realmente é um problema quando ela já é grande praticamente pode ter muitas formigas que vai ser o que é interessante ou seja, você fazer uma ciclagem de nutrientes além da ciclagem ela faz a aeração do solo e com isso ela também traz um benefício então a ideia não é eliminar completamente o formigueiro a ideia é você ter um controle efetivo de tal maneira que aquele ambiente possa ser utilizado da melhor forma possível que o